Você sabia que tem como descobrir o número exato de vagas e quantas pessoas serão chamadas em um concurso público que ainda está aberto? É isso mesmo! Vem comigo que eu vou te mostrar tudo! Olá pessoal, sejam bem-vindos! Eu estou aqui na página da Prefeitura Municipal de São Miguel Arcângel. É um concurso que está com as inscrições abertas. Então, nós temos aqui os cargos, a escolaridade. Inclusive, esse é um concurso que está com bastante vagas, viu? Bastante oportunidades, está bem interessante. E aí, ao lado, aparecem as vagas, né? Então, uma vaga mais cadastro reserva, cadastro reserva, cinco vagas, duas vagas, enfim. Eu vou escolher um desses cargos, que é o de inspetor de alunos. E aqui eles colocaram apenas cadastro reserva. Então, agora a gente vai descobrir se é cadastro reserva mesmo ou quantas vagas realmente tem. O primeiro passo é entrar no site da Prefeitura. Não precisa ser apenas de Prefeitura, tá bom? Os outros órgãos que você vai prestar concurso também servem. E aí, você vai procurar no site, vai dar uma vasculhada. Cada site está num lugar diferente, tá bom? Mas você vai procurar pelo termo Transparência. Aqui, eu já sei aonde está. Então, vamos lá. Transparência. E vai me direcionar para uma outra página. Quando está carregando, aí quando você abre, aparece o exercício. Aqui está aparecendo o ano de 2022, porque agora ainda é comecinho de 2023. Então, não vamos deixar no começo do ano, vamos lá para o final do ano. Mas também não dezembro, porque tem 13º, a gente quer saber a remuneração também. E o cargo que a gente está procurando, que é inspetor de alunos. Aí, vai carregar novamente. E vai direcionar a gente para a página, aonde tem todos os funcionários da Prefeitura de São Miguel Arcanjo. Todos os inspetores. E aí, dá para ver a remuneração. Dá para ver quanto foi descontado, tá vendo? Dá para ver o número de funcionários que tem. Aqui, no caso, são cinco. Esse é um dos passos só, tá? Ainda tem mais coisas para fazer. Só com essa informação, a gente ainda não consegue descobrir quantas vagas tem. Essa é uma área muito interessante. Nós temos bastante informações já, mas nós precisamos de mais. E aí, você vai seguir esse passo a passo de acordo com o cargo que você quer. E você pesquisa aí o cargo do seu interesse. Uma observação importante que a gente não pode esquecer. Nós estamos consultando o ano de 2022, tá? Guarda essa informação que a gente vai usar depois. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar lá no portal da transparência. E vai procurar... Cada site também fica em um lugar diferente, tá bom? A gente vai procurar por... Tem que ir vasculhando, ó. Vai olhando um por um. Vai em pessoal. E aí, em algum lugar tem que ter o quadro de vagas. Quadro de vagas. Você procura por isso. Nesse caso aqui, eu vasculhei em vários lugares. Procurei, procurei, procurei. Eu achei o quadro de vagas de 2020 apenas. E aí, depois eu vasculhei mais um pouco. E o quadro de 2021 estava em um anexo. Embaixo. Aí, eu consegui abrir o de 2021. Nós estamos agora em 2023. Mas, mesmo assim, dá pra saber quantas vagas tem. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou abrir aqui o quadro de vagas. Ele aparece dessa forma. Olha. Vou colocar maior aqui pra vocês poderem enxergar bem. Então, aí aparecem todos os cargos que tem da prefeitura. Olha só. Todos os cargos. E é uma lista de 2021. Tá? A gente não pode esquecer. Os funcionários que a gente olhou lá no site da prefeitura. A lista é de 2022. E essa lista aqui é de 2021. Mesmo assim, a gente vai conseguir descobrir. Então, aqui vai aparecer pra gente tudo o que a gente precisa. Então, temos aqui no inspetor de alunos, que é o que a gente está consultando, né? O número de vagas que estão ocupadas e o número de vagas que estão livres. Olha só. Olha só. 10 vagas livres. Mas essa lista é de 2021. Então, a gente precisa confirmar se é isso mesmo. Então, a gente volta lá na lista de 2022, nos funcionários que estão ativos em 2022. E a gente vai contar. Quantos tem aqui? São cinco. Tá vendo? Exatamente o mesmo número que está na lista de 2021. Ou seja, ninguém foi contratado até o presente momento. Mas e se o número não bater? Se não for certinho igual foi dessa vez? Então, você vai clicar em cima de cada funcionário. E aí, você vai ver a data de admissão. Você vai ver quando esse funcionário foi admitido. Se ele foi admitido depois de 2021, que é o caso da nossa lista, então, vai somar um a mais. Aí, vai ficar assim, ó. Ao invés de 10, são nove vagas. Deu para entender? Se entrou um funcionário depois de 2021, então, você tem menos uma vaga a seu favor. Então, ao invés de 10 vagas, são nove. Outra coisa legal relacionada à data de admissão é que se a pessoa é bem antiga, você pode fazer aí mais ou menos uma conta e pode perceber se ela está próxima de se aposentar. E se ela estiver próxima de se aposentar, também vai ser mais uma vaga que vai liberar. Porque são quatro anos, né? Você pode ser chamado durante quatro anos. Então, se tiver pessoas próximas de se aposentar, que já foram contratadas há bastante tempo, aí, mais vagas ao seu favor. Espero que tenham entendido, que tenha ficado clara a minha explicação. Parece difícil, parece complicado, mas não é, tá? Depois que você vai mexendo, que você vai fazendo as comparações, você vê que dá para entender bem. Então, faz isso. Antes de fazer a sua inscrição no concurso, olha quantas vagas tem. E aí, quando você se candidata para um concurso que tem mais vagas, as suas chances aumentam. Espero que essa dica tenha ajudado. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!